Bom, hoje aqui no município de Rolim de Moura acontecendo um dia de campo aqui na RO010, no quilômetro 1,5, onde se reúne vários produtores para falar sobre um assunto que tem crescido bastante, que é a soja. Os produtores têm investido bastante nessa produção. A gente vai conversar com o Alexandre Westenberg, que é um dos organizadores que tem fomentado também aqui no município de Rolim de Moura, nas regiões, sobre a soja. Rondônia vem se destacando, sim, no crescimento da cultura. Nós temos áreas de pastagem degradadas que a soja tem ocupado e esse crescimento tem sido muito grande mesmo. Nós sabemos que a região do Coniçu, do estado, é onde se destacam as maiores áreas, porém aqui na zona da mata, também na região de Ariquemes, tem crescido muito e a gente tem acompanhado esse crescimento juntamente com os produtores aqui da região. O dia de campo realizado hoje tem o objetivo de compartilhar alguns assuntos que são novos para alguns produtores e também discutir temas que são decorrentes da cultura. Nós temos aqui vários parceiros que trazem novidades do mercado da soja, seja de produtos ou seja de conceitos novos para a cultura e também variedades diferentes de soja. Nós temos aqui hoje implantados 34 materiais diferentes, variedades diferentes e também oito parceiros que vão trazer novidades no mercado, como está o mercado de compra de produtos, de insumos, como que você tem feito o manejo da sua soja, se preocupado com os principais problemas da cultura. Então a soja vem acompanhando também a tecnologia, cada dia que passa é uma nova evolução. Sim, a agricultura hoje tem se destacado a nível mundial como a agricultura digital, uma agricultura em que a tecnologia tem entrado e tem favorecido muito o produtor e também isso tem sido refletido nas produtividades. Hoje nós temos equipamentos com tecnologia altíssima, nós temos materiais com alto investimento em tecnologia que estão colocados no campo pensando na produtividade do produtor, aumentar a produtividade e assim também a rentabilidade do produtor. Eu diria que os produtores estão ansiosos para terem isso em suas propriedades. Hoje o produtor que ainda não tem, há um exemplo, um trator com equipamento com piloto automático, por exemplo, são raros. A maioria deles hoje com equipamentos já com GPS integrado, com piloto automático, com plantio de precisão. Então assim, a tecnologia já está dentro da propriedade de alguma forma e está cada dia mais presente e mais ativa na atividade. A tecnologia chegou e chegou para ficar mesmo. A pandemia impactou diretamente no custo operacional da atividade. Nós vemos hoje o mercado de máquinas, por exemplo, em que os equipamentos praticamente dobraram de preço. Isso com certeza atrapalha o produtor, atrapalha na rentabilidade do produtor. Assim como equipamentos, maquinários, os insumos também subiram vertinosamente. Isso tudo decorrente da pandemia, que de certa forma impactou na atividade, não diretamente, mas indiretamente. Nós somos um estado em que a pecuária é uma pecuária forte, uma pecuária pujante. E nós temos aqui uma realidade diferente, talvez, de outros estados, em que o produtor tem agregado a sua atividade à agricultura. Então, o produtor não deixou de produzir carne. Ele passou a produzir carne e engordar o seu boi com soja, com milho, produzido dentro da sua propriedade. Então, a agricultura tem entrado, tem entrado não para substituir, mas sim para fortalecer mais. Nós temos um estado com uma agricultura crescente e também com uma variedade muito grande de produtos. Nós temos o café muito forte também. Então, eu acredito que a soja vem para ser mais um componente nessa atividade, que vem complementar a propriedade dos nossos produtores aqui da região. A exemplo, nós temos clientes que tem dentro da sua propriedade, da sua atividade, tem café, tem soja, tem milho, tem o gado a passo, extensivo, também confinamento, tem piscicultura. Então, ele diversifica a sua produção, fazendo com que ele não fique dependente de uma só cultura. Acaba favorecendo, dando uma garantia maior a ele de rentabilidade. Se uma cultura cai, a outra ajuda.